Tânia Decorações é uma loja que ensaiou bastante para entrar no shopper. Sabe por quê? Porque ele teve uma ideia nota 10. Ele fez uma parceria, ele conseguiu desconto com os fornecedores e está entrando realmente para arrebentar. Você que quer deixar sua casa bem decorada, corra! Gente, tudo com preço ótimo, tá? Ele tem cortinas prontas, cortinas sob medida, tapetes, tapetes de todas as marcas, ó, esses que estão aqui atrás de mim. Tem Tabacol, Nossa Senhora de Lourdes, São Carlos, J. Serrão, tudo com várias cores, vários desenhos diferentes. Qualquer um você paga R$19,95 por metro quadrado. São as melhores marcas. Só que em alto relevo tem estampadão, do jeito que você quiser. Você que vai precisar de cortinas, provavelmente vai precisar também do forro. Ele tem aqui forro com preço joia. É um forro de 3 por R$2,28, está custando R$19,80. Outras coisas interessantes para você ver aqui na Tânia. Essas cortinas ficam bem em quarto, viu? Ela tem R$2,80 por R$1,80, em alta, em colorida, tem com uma cor só. Três pagamentos de R$29,80. Painéis, eles têm aqui bastante variedade também. Esses painéis vão completos, com duas folhas, tem vários desenhos diferentes. Com a galerinha em madeira, está custando três pagamentos de R$19,98. Cortinas para sala, olha essa daqui, romântica. Tem R$2,70 por R$3,00. Ela toda em rendão, tem aquela outra europeia ali, também muito bonita. Conta o Zon, três por R$2,80. Qualquer uma, três pagamentos de R$29,80. E a gente vai terminar mostrando mais uma que está com preço joia. Que é a cortina toda em rendão, roda, empregas. Essa nefa emprega, tem três por R$2,70. É custando três pagamentos de R$15,00. Porra, para aproveitar, porque é só até o dia 8, viu? No domingão de 9 da manhã até as 5 da tarde, na Arlindo Colasso, 476. São Miguel Paulista, telefone 297 2085. E Flores do Piauí, número 75. Telefone 205-5000. E Itaquera, em Feijo Bradesco. Tânia, meu coração.